A crise que está vivendo o Triângulo Norte de Centro-América não é uma crise de nova, mas é uma crise que se agravou muito nos últimos tempos. Nos últimos cinco anos, o número de solicitantes de refúgio ou refugiados que saem dos países do Triângulo Norte é muito significativo. Passou de 17 mil a 176 mil. Na grande maioria, mulheres, crianças que fogem dos gangues, das vandas, salvando as suas vidas. Cárdenas, a César Lúcia de Janeiro, trabalha como refugiado há muitos anos. E o nosso trabalho é acolher, é abraçar, é trazer o refugiado para perto de nós, para que ele confie em nós, para que ele possa aqui buscar a vida nova, buscar soluções para os seus problemas emergentes. Vocês estão acolhendo pessoas que realmente estão passando mal. Não é que elas sejam pessoas perigosas. São pessoas vulneráveis que estão em meio de um conflito, que passam por situações de guerra que não é nossa guerra. O afán de nós como mulheres, como mais, é trazer a família. Eu estou aqui no Brasil e para mim está sendo muito ótimo. Eu estou voando através das faças dos meus filhos. O que acontece dentro de um país, sai, passa para outros países, mas assim, pela mídia. Então ele acaba sendo conduzido, mudado pela mídia que eles querem passar. Então quando as pessoas têm dúvidas, às vezes, assim, tem uma dúvida, mas não é tão certa, assim. Primeiro tem que corrigir a dúvida e depois responder ela. Então é importante ter eventos com refugiados, eu acho, para clarecer as coisas, deixar mais claro. Aí quando eu cheguei aqui no Brasil, fui também acolhido, como acontece com todo mundo, todos os refugiados que chegam aqui. Fui acolhido também pela comunidade congolesa que já existia aqui. E depois de um pouco tempo, seis meses depois, já comecei a tentar ajudar os meus colegas do mesmo país. Nove anos que eu estou aqui no Brasil, percebi o crescimento do número dos refugiados. Isso aconteceu muito em 2013, 2014 e 2015. O número aumentou muito dos refugiados aqui. Justamente também por causa do que acontece lá no país, a guerra e a repressão política. Mas percebemos também uma queda do número dos refugiados a partir da metade de 2016. Isso é mais devido à restrição do visto. Infelizmente, o Brasil restringiu a concessão do visto. Não só para a gente africana, mas até os sírios também não chega mais como chegava nos anos 2015, 2014. Tecnicamente, a lei de migração não vai acelerar a análise dos processos de refúgio. O que ela vai fazer é diminuir o número de solicitações de refúgio, porque ela vai viabilizar outras situações jurídicas migratórias. Então, ela está abrindo uma porta para que, com menos burocracia ou sem burocracia, o estrangeiro que não seja refugiado possa se regularizar no país. Isso diminui o número de solicitações de refúgio, possibilita ao governo analisar e deferir reconhecimento de refúgio a quem verdadeiramente precisa do refúgio. Hoje eu me sinto vitoriosa. Vitoriosa não porque eu acumulei mestrados, doutorados, ou tenho uma conta cheio de dinheiro, mas minha luta nos 10 anos, nos últimos anos, 11 anos, era que eu queria conseguir para minha filha não passar por a mesma coisa que eu passei. Se ela vai cumprir 14 anos, eu já era mãe nessa idade, e hoje ela está em uma escola, graças a Deus, para mim é uma honra no coração de saber que, através de 10 anos da vida, da luta, da tristeza, da solidão, do abandono, hoje está valendo a pena porque minha filha está fazendo totalmente coisas muito diferentes do que eu fazia. Obrigada. 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 Obrigada.